E hoje temos uma convidada super especial aqui no canal, minha gente! Quem é das antigas? Quem é que desde o início do canal 2014? Deve lembrar da Teco Teco, né? Que iniciou aqui o canal com a gente, que foi a minha primeira máquina de costura. Essa máquina, gente, tem muita história pra contar. 247 Zig Zag da Singer. Então essa máquina, ela foi montada com peças usadas, tá? De um mecânico aqui do meu bairro. Essa que tem base de metal. Ela foi montada mesmo, então tipo a caixa de bobina, pecinhas dela que estavam faltando. Então foi quando eu terminei de fazer o meu curso de confecção de peças íntimas que eu precisava, né? Desenvolver, precisava praticar, né? Eu sempre falo que costura é prática, não tem jeito de você aprender a costurar sem botar a mão na máquina. Então, naquela época eu lembro que eu já estava começando a pegar serviço de facção, né? Porque, nossa gente, a minha história com costura é muito grande. Já contei algumas partes aqui no canal. E eu pretendo contar de novo algumas coisas que já tem muito tempo, eu sei que muita gente chega nova. E vocês lembram da minha vizinha que sempre me ajudou no início, né? A pegar serviço, a desenvolver na costura. Então, na época que eu terminei de fazer esse curso de confecção de peças íntimas, que foi o primeiro que eu tive, depois eu engatei na modelagem, enfim. Ela me passava serviço de facção, né? E eu já contei também várias formas de empreender na costura, com base na minha experiência, de tudo que eu já fiz para poder ganhar dinheiro com a costura. E uma das formas foi pegando serviço de facção, sabe? Eu nunca trabalhei em chão de fábrica, dentro de fábricas, mas eu já trabalhei para fábricas. Então, eu pegava peças cortadas, né? De marcas. Na verdade, o contato não era meu, era da minha vizinha. Ela pegava muita coisa, tipo 300 peças, 400 peças. E ela me passava algumas para eu poder estar fazendo, e o que eu fazia ela me pagava. Então, era terceirizado do terceirizado. Então, assim, com essa máquina eu fiz os meus primeiros testes. Eu não passei nos primeiros testes. Porque, gente, minha costura não era boa, né? Eu estava começando, então, assim... Eu sempre fui muito aventureira, no sentido de me jogar nas oportunidades. Eu nunca fui daquela pessoa que ficava esperando melhorar, esperando melhorar, esperando ter o melhor. Não, eu nunca fui desse tipo de pessoa. Acho que vocês já perceberam isso. Eu vou na cara e na coragem com o que eu tenho nas minhas mãos. E eu sempre falo isso para vocês, gente. Deem o melhor com o que vocês têm nas suas mãos. Se o que você tem é nada, começa a fazer com nada. Começa a idealizar projetos que você pode fazer sem máquina de costura. Se você tem uma máquina muito simples, daquelas pretinhas que muita gente tem, e muita gente tem dessa aqui também, máquina antiga. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho overlock. Eu também não tinha. E eu sempre fui dessas pessoas que eu sempre procurei entregar o meu melhor com o que eu tenho nas minhas mãos. E aí eu vou conseguindo recursos, e aí eu vou crescendo, e aí eu vou conseguindo aquelas coisas que eu não tinha. Então, gente, ninguém consegue começar do alto, sabe? Quando você começa do alto, primeiro que você não dá valor àquilo que você conquista, né? Você perde rápido o interesse. E segundo que você não desenvolve, porque nas dificuldades você desenvolve. Quando você está no perrengue, você começa a desenvolver habilidade para poder lidar com aquela situação, né? No momento de crise, a gente se torna muito criativo, né? Isso é para todas as áreas da nossa vida. E também para quando a gente tem uma máquina velhinha também, que não tem muitos recursos, a gente começa a criar técnicas, a descobrir novas possibilidades, né? Enfim. Bom, gente, não sei nem por que eu estou falando isso, né? Mas é para dar uma injeção de ânimo em vocês, para vocês verem a minha história. Então, já são aí quase 15 anos na costura, e eu comecei, a minha história começou com essa. Eu não comecei com overlock, eu não comecei com costuras bonitas, eu não comecei ganhando dinheiro, pelo contrário. Então, a gente sempre investe no início, para começar, né? Enfim, quem investir é o marido, né? Então, os maridos de plantão aí, ajudem suas esposas, tá? Apoiem. Se vocês puderem investir, invistam, porque é uma satisfação pessoal, é a realização de um sonho, e é uma possibilidade de renda, né, gente? E a costura, ela sempre foi minha fonte de renda desde o início. Já passei por vários segmentos da costura, em que eu atuei em feiras, eu fabricava para poder vender em feiras de rua. Eu fazia para clientes sob medida, depois eu comecei a fabricar para o lojista. Você tem várias possibilidades, né, para trabalhar com uma máquina simples. Mas, para muitas pessoas, a costura, ela não é uma fonte de renda, ela é um hobby, ela é uma realização pessoal, né? Tem pessoas que gostam de costurar as suas próprias roupas, gostam de costurar para os seus filhos, gostam de fazer decoração para casa, né? Então, tem aí um leque de possibilidades, né? E eu sei que muitos de vocês têm essa máquina, então eu falei um pouquinho aqui sobre a minha história com essa máquina, que tem um valor sentimental. Ah, e por que eu falei, gente, sobre isso tudo? Agora voltou a minha mente. Porque você não precisa esperar ter o melhor para começar. Eu vejo pessoas que têm tanta capacidade para poder iniciar algo, né, e começar a fazer acontecer, mas fico esperando sempre ter o melhor. Não, é porque eu ainda não tenho isso. É porque eu ainda não sei fazer aquilo. Mas, gente, o que você tem nas mãos? Não dá para fazer nada? Claro que dá. Você não precisa esperar ter graduação em design de moda para começar a vender suas roupas, seus projetos de costura. Não precisa. Você pode muito bem criar suas peças, pode fazer os seus projetos e comercializar. Então, não espere cair do céu algo mirabolante. Não, corre atrás. Faz acontecer, tá? Porque aos poucos você vai conquistando, você vai tendo seu espaço. Sei que no início é difícil, né, a gente não tem um ateliê, a gente não tem um cômodo da casa reservado. A gente tem sempre que pegar um cantinho da cozinha, a mesa, um cantinho do quarto, e aí fica tudo sujo de linha no chão. E aí você vai costurar, tem um monte de gente na casa. Gente, isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo também, tá? Você não tem uma iluminação boa, e aí você não enxerga. Mas a gente vai fazendo gambiarra. A gente vai fazendo da forma que a gente pode, tá? Só não invente desculpas para não fazer, porque isso aí você está se enganando. Enquanto você está se enganando, arrumando desculpas para não fazer, outras pessoas estão fazendo na sua frente, estão fazendo por você, estão fazendo acontecer. Eu não estou falando de competição, não. Estou falando que outras pessoas transformam a sua vida, realizam seus sonhos, porque não esperam acontecer, elas fazem acontecer. Tá? Então que fica essa injeção de ânimo aí na sua cara. Vamos agora falar da máquina, gente. Olha só. Eu sei que muitos de vocês têm, porque quando eu mostrei nos stories, vocês falaram, pediram para assinar passar linha. Então vamos lá. É uma máquina que você precisa de um suporte para colocar linha, né? Ou você coloca numa caneca atrás, ou você bota no chão atrás. Eu vejo gente colocando na frente. Na frente, qual o risco de embolar aqui? E a linha fica frouxa. Então sempre atrás, para a linha esticar. A linha tem que vir esticando. Esse porta-cone aqui de linha, eu comprei no site da China, mas vende em lojas de máquinas de costura, tá? E vende também pela internet, no Mercado Livre. Suporte para linha de costura, alguma coisa assim. Essa aqui é a bobina original dela, gente. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Isso aqui foi a que veio na máquina. Aqui no volante, ó, tá vendo? Tem esse botãozinho aqui. Você tem que abrir, ó, deixar frouxinho, tá? E depois apertar. Isso aqui vai fazer com que a agulha não fique batendo. Bom, mas como eu sei que a maioria de vocês pode não ter essa carretilha aqui de metal, eu vou usar a carretilha comum mesmo, né? Essa bobina de plástico aqui. Eu chamo de carretilha também. É só pisar e deixar encher. Terminou, eu empurro, corto a linha, tiro e eu vou aqui, olha, e esse parafusinho aqui que tá frouxo, eu vou apertar pra deixar ele bem firme agora. Porque agora eu quero que o meu volante rode e a agulha mexa. Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar a linha e passar aqui, olha. De trás pra frente e dar uma volta. Nesse sentido aqui. Vou fazer de novo, olha. Vou botar por trás e vou girar com a minha mão esquerda. Da esquerda pra direita e passar por trás. Vou descer com essa linha dentro desse buraquinho que tem aqui em cima, ó. Se a sua tiver, ok. Se não tiver, provavelmente vai ter um ganchinho. Isso aqui me parece ter que tá quebrado. Agora eu vou descer com a linha e vou passar ela dentro dos discos tensores. Bem no meio aqui. Então é só pegar a linha e encaixar aqui dentro. Bem no meio dos discos tensores. E a linha, ela tem que correr, ela não pode ficar agarrando, tá? Feito isso, gente. Desci aqui, passei nos discos tensores. Aqui tem uma molinha. Então eu só vou subir com a minha linha e ele já vai encaixar. Vou fazer até um clique, ó. Encaixou aqui já. Tá? Entrou dentro da molinha. Encaixou aqui nessa pecinha. Aí eu venho, continuo vindo com ela pra poder encaixar aqui dentro. Então é só descer, puxar tudo e entrar. Que aí vai encaixar aqui e aqui. Algumas máquinas, nessa parte aqui de cima, é um ganchinho que você só encaixa a linha. No meu caso aqui, é uma bolinha que eu tenho que enfiar dentro. Então eu desci, subi e agora eu vou descer de novo. E aí aqui eu tenho a molinha da agulha, né? Aqui tem dois botõezinhos porque teve uma época que eu tasquei botão na máquina todinha pra decorar. Ainda sobrou esses dois. Aí eu vou, ó, indo pra minha esquerda. Por trás, venho pra frente. Por trás, venho pra frente de novo. Tá? Enrolei duas vezes. Ou você pega e enfia reto de cima pra baixo. Agora com a minha mão direita eu vou segurar a linha. E com a mão esquerda eu vou encaixar aqui do lado da agulha, ó. Viu? Essa minha máquina, ela não tem luz. Então, por isso que ela não tá focando com mais claridade aqui. Agora eu vou pegar a carretilha ou a bobina que eu acabei de encher. E eu vou encaixar nesse sentido aqui, ó. A minha linha, ela tá rolando desse jeito, ó. Com a minha mão esquerda, ó. Assim. No sentido anti-horário. Agora eu vou encaixar ela aqui. Encaixei a minha linha. Encaixei minha bobina. Ó, tá vindo pra cá. Aí eu vou jogar pra lá dentro de um ganchinho que tem aqui dentro. É assim que ela vai ficar. Agora eu passo a linha dentro da agulha. Agora eu vou descer a minha agulha pra poder ela puxar a linha que tá aqui embaixo. Ó, puxei. Agora é só pegar as duas. Olha, eu puxo aqui com a tesoura. Vou passar aqui por dentro do calcador e fecho a minha tampinha. Agora a minha máquina, ela já tá pronta pra poder fazer a minha costura. Pra lubrificar essa máquina, gente, tem alguns pontos de lubrificação. Todos os buraquinhos, como... Aqui não, porque aqui é o buraquinho do pino. Mas olha, o buraquinho daqui. Aqui. Você pode pingar óleo. Você só tem que tomar cuidado, porque se você botar muito óleo, vai começar a pingar no tecido. Então, quando você for lubrificar, eu sugiro que você lubrifique essa máquina, tipo num final de semana, que você não vai mais usar ela durante um ou dois dias. Aí você deixa um pedacinho de tecido aqui embaixo, ou um papel toalha, porque aí conforme vai vazando o óleo, se for o caso, já vai absorvendo. E aí, quando você for usar a máquina, ela tá lubrificada, mas sem excesso de óleo. Aqui a gente tem o ponto reto, o zigue-zague bem suave, o zigue-zague pequeno, médio e grande. O meu não vai até o grande, ele só vai até o médio. Aqui eu tenho onde mexe a posição da agulha, que tá bem duro. E a agulha nem mexe de lugar. Eu tô mexendo aqui e a agulha tá parada. Então, isso aqui na minha máquina não funciona mais. Ele até mexe, mas não movimenta a agulha. Aqui você tem os tipos de ponto, né? Esses pontinhos micros aqui, que é do 1 até o 0, é pra você trabalhar o caseado, tá? A casinha de botão, com o ponto zigue-zague. Aqui não tem ponto de casa de botão, você tem que ir trabalhando o zigue-zague. E eu já fiz, já ensinei a fazer casa de botão com essa máquina lá no início do canal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E aí você vai trabalhando a largura dos pontos aqui. Eu costumo trabalhar, usar aqui, do 3 ao 3,5. E aqui é o botãozinho de retrocesso, tá? Pra poder voltar a costura. Tá até durinho aqui. Se você tiver muito duro, assim, igual o meu, você bota um pouquinho de graxa ou de óleo aqui. Que aí facilita na hora de empurrar. Bom, gente, é basicamente isso, tá? Não tem muita coisa pra fazer nessa máquina, não. Agora é só costurar. Vamos lá testar. Ah, aqui é a tensão da linha. Tá? Aqui a gente mexe na tensão da linha. Se tiver muito apertado, a gente afrouxa. Se tiver muito afrouxa, a gente aperta. E na linha de cima. Tá? E aqui é a tensão da linha de baixo. Tá? Nossa, esse aqui tá bem duro. Ó. Agora melhorou. Nossa. Tá bem duro. Tava no 6. Vamos ver como é que tá o ponto aqui. Pra trocar de agulha, é só rodar isso aqui, olha. Tem tipo um parafusinho aqui, que é só rodar, ó. Vem pra frente e já afrouxou a agulha. Essa agulha aqui é a 18. Nossa. Ai, agora eu enfio e aperto. Não vou trocar, porque a agulha tá boa. E aqui, se você quiser trocar o calcador pra fazer algum trabalho, você tem que afrouxar esse parafusinho aqui. Não é igual as máquinas mais modernas, que a gente aperta aqui e sai, né? Então, você afrouxa aqui, ó. E aí, aqui, tá saindo tudo, né? Mas tem calcador que você não pode tirar tudo. Você precisa dessa hacha aqui. Então, você precisa soltar o calcador da hacha. É só um ganchinho, tá vendo? Só que a gente tem que posicionar aqui e empurrar pra trás. Vamos testar agora aqui como é que tá o ponto dessa máquina, gente? Eu vou pegar um tecido vermelho, porque eu tô com a linha branca. Aí vai sobressair bem pra vocês verem. Ó, eu botei aqui no ponto reto. Gente, minha agulha começou a mexer. Olha isso. Uau! Isso era falta de uso. Olha, eu tô mexendo aqui, olha. Então, ó, minha agulha agora voltou a mexer. Isso é ótimo. Então, vou posicionar ela bem no meio e vou fazer o retrocesso aqui. Ó, vou apertar aqui o dedinho aqui pra poder fazer o retrocesso no início. E vamos lá. Ó, retrocesso. Meu ponto tá no 3,5, tá? Aqui nesse regulador aqui em cima da agulha da tensão da linha de cima tá no 3 e aqui em cima no 6. Aqui. É um somzinho bem gostoso. Ó. Olha que bonito tá. Agora, eu vou botar no primeiro zigue-zague, tá? No zigue-zague bem pequenininho. E por incrível que pareça, gente, a minha agulha fica no meio aqui no primeira marcação. Quando eu boto ela no meio mesmo aqui, ela tá mexendo lá embaixo, mas vai muito pro canto. Vamos lá. No zigue-zague bem pequenininho, vamos ver como é que vai ficar esse ponto aqui. Tá bem afastadinho, tá vendo? Olha, eu vou diminuir pro 2 aqui na largura do ponto. Aqui, ó. Botei no 2. Ele começou a pular o ponto, ó. No ponto pequenininho. Agora, eu vou testar o zigue-zague menor. Ó, mudei aqui, tá? Botei no zigue-zague menorzinho. Esse aqui era quase um franzido. Tá falhando também no 2. Vou voltar pro 3. E aqui agarrou. Ó, falhou bem meu zigue-zague aqui agora. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Foi quando eu mexi aqui, ó. Eu mexi aqui e começou a falhar. Vou voltar pro 6. Pra cá eu tô sentindo ela muito frouxa, ó. Não tá fazendo diferença nenhuma. Só tá apertando a partir do 3. Vou deixar no 4. E aqui eu vou voltar pro 3. Olha, tava no 3, eu botei no 4. E aí começou a pular. Vou deixar no 3. Deixa eu testar de novo, depois de mexer na tensão da linha. O mesmo zigue-zague. Tá pulando também. Voltei pro 6 lá em cima. Gente, isso é regulagem. É você ir testando, entendeu? Eu regular a máquina e nada mais do que isso. Como eu sei que ela tá lubrificada, então o problema dela não é óleo. Bom, o meu zigue-zague tá falhando muito, então nem vou continuar aqui. Nas minhas máquinas mais modernas agora, todas elas encaixam nesse sentido aqui, ó. Vou até pegar a tampinha da Facilita pra vocês verem o desenho que faz, que é o desenho que eu mostrei pra vocês. A linha vem por aqui, pra esse sentido de cá. E você volta com ela encaixando, assim. Essa aqui é a tampa da caixa de bobina. Então, ela vem pra cá e volta, como eu mostrei pra vocês. Bom, mas também essa daqui, como ela é mais antiga, ela funciona assim. Tá encaixando aqui. Me fala aí qual a forma que vocês usam. Das duas formas, tá costurando bem na reta. Mas o zigue-zague, ele continua pulando muito e eu acredito que seja necessário até uma regulagem de um técnico, né? Porque eu não sou uma expert em regulagem, né, gente? Coloquei a bobina de forma diferente pra vocês verem a costura reta, também colocada nessa posição, ó. Tranquilo. Tá vendo? No zigue-zague, ela também pula, né, nessa posição da bobina. Então, o zigue-zague dela não tá funcionando bem em nenhuma das posições da bobina, mas eu acredito que seja mesmo por ela ter ficado muitos anos parada, apesar de uma regulagem mais profissional. E, gente, um problema muito comum dessa máquina aqui é na correia dela. Então, às vezes, você pisa, parece que força, isso aqui gira, a correia força e a máquina não costura. Fica fazendo aquele barulho, como se fosse um motor forçando. Tem momentos, gente, se a sua máquina já tiver sido muito usada, a correia é muito gasta, ela estiver frouxa, você tem que trocar a correia. Essa correia aqui não é a original dela que veio, né, quando eu comprei, eu precisei trocar ela depois de algum tempo. Tá vendo? E a correia, ela tem que ficar firme, ela não pode ficar frouxa. Então, ela tem que ficar apertadinha, ela não pode sair daqui com facilidade, tá? Bom, gente, então é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Aqui, é pesada ela, hein? Essa bonitinha aqui, a Singer 247 Zig Zag. E me conta se você também tem dessa máquina aqui, ou se você já teve, sua avó, sua mãe, algum parente, se você já usou essa máquina. E se esse vídeo foi útil pra você, me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Olha quem quer dar tchau. O que você tá fazendo aqui? Eu tô tentando gravar e a pessoa tá mexendo em tudo no ateliê, pessoal. Dá tchau, Toninha. Dá tchau, amor. Tchau, pessoal. Tchau!